Música Oi pessoal, hoje eu vou levar vocês para um passeio A gente vai caminhar pela Hauptstrasse aqui em Heidelberg Haupt significa principal Strasse é rua Então é a rua principal da cidade E ela fica no centro da cidade, que é o Hauptstadt A rua principal aqui em Heidelberg é muito importante E ela é conhecida como uma das maiores ruas de pedestres na Europa Ela tem um quilômetro e meio A gente vai caminhar por toda ela Ela começa aqui na Smartplatz E vai até a Karlstor Vamos lá? Algumas outras curiosidades é que aqui na Hauptstrasse você encontra muitos artistas de rua E também você tem alguns museus E essa região, por ser na Hauptstadt É onde você tem os aluguéis mais caros da cidade Porque aqui é uma região central É onde tem a vida noturna É onde tem os melhores restaurantes Onde você consegue ter tudo A Hauptstrasse, além de ser um lugar de comércio As ruas estão sempre cheias As lojas ficam abertas até 8 da noite apenas De domingo tudo fecha E é onde você também encontra ainda alguns dos cinemas de rua aqui da cidade A Hauptstrasse é basicamente para pedestres Mas alguns carros são autorizados a andar por ela Algumas partes, como táxis E algumas partes da Hauptstrasse você tem também acesso para todos os tipos de carro Aqui é a metade do caminho Da metade para o final começa a ficar mais vazio Começa a ter menos gente Menos comércio Mas você ainda encontra restaurantes e principalmente hotéis Então a gente caminhou toda a Hauptstrasse Para chegar aqui na outra ponta da rua Que é a Car Store E esse é o final do programa Eu aproveito para falar para vocês Curtirem nossa página no Facebook E também assistir todos os vídeos que a gente tem sobre várias cidades no YouTube E até a próxima